Como fazer uma transferência PIX no aplicativo do Mercado Pago? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo, rápido e simples pra você tá fazendo uma transferência PIX aqui no aplicativo do Mercado Pago. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Eric Giovanni, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E pra vocês que já são inscritos no canal, aqui fica meu muito obrigado a todos vocês. E pra você que ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever e venha apoiar o canal a chegar à marca dos 400 inscritos. Olha só pessoal, pra você estar fazendo uma transferência PIX aqui no aplicativo do Mercado Pago. Na página principal do aplicativo, você clica nesse íconezinho aqui, área PIX. Nessa próxima página aqui pessoal, da área PIX, nós vamos clicar na opção transferir. Você vai ter a opção de transferir, de fazer o PIX através do copiar e colar. E também pode fazer através do com QR Code. Mas eu vou clicar nessa opção aqui, transferir. Transfira em segundos para qualquer conta. Escolha um contato do seu celular ou informe somente um dado como CPF, e-mail ou chave PIX. Envie o dinheiro na hora ou agende um PIX para quando quiser. Transfira gratuitamente em qualquer dia, inclusive feriados. Aí nós vamos clicar aqui em começar a transferir. O aplicativo vai sugerir aqui pra você fazer o PIX parcelado no cartão de crédito. Se você tiver algum cartão de crédito cadastrado aqui no aplicativo. Eu vou clicar em fazer um PIX. Aí vai vir pra essa próxima página aqui. Transferir dinheiro. Nós vamos clicar nessa opção aqui, nova transferência. O aplicativo vai pedir a permissão para acessar os seus contatos. Você clica em permitir. Para quem você quer transferir, você pode usar uma chave PIX ou escolher um contato. Aí aqui pessoal, você coloca a chave PIX, o número do telefone, o e-mail, o CPF ou uma chave aleatória. Depois que você colocar a chave PIX, você coloca em buscar conta. Vai aparecer essa abinha aqui pessoal, conta associada, chave informada. Vai aparecer o nome do titular da conta, você clica em cima. Nessa próxima página você vai digitar o valor que você quer enviar. Seleciona aqui embaixo se vai ser com o saldo da conta do Mercado Pago, se vai ser no cartão de crédito. E clica em selecionar. Aqui você confere todos os dados pessoal. E clica em transferir. Você digita a senha. Prontinho pessoal, sua transferência PIX aqui no aplicativo do Mercado Pago foi efetuada com sucesso. É isso aí pessoal, essa é a dica de hoje para você estar fazendo uma transferência PIX aqui no aplicativo do Mercado Pago. Espero ter ajudado. Para você que gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo. E valeu pessoal e até o próximo vídeo.